Oração a Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário Vós que fizeste grandes milagres através do vosso escapulário Protegei-me nesta hora de grande aflição Alcançando-me a graça que vos peço Fale agora a graça que deseja alcançar Após, reze um Pai Nosso e faça o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que te guarde, te livre de todos os inimigos e te livrai do mal Amém Amém